Líder do PSB, se puder cooperar, se o senhor tem seis minutos, se puder cooperar. Sempre, seria breve. Seu presidente, caras colegas e colegas aqui presentes, venho aqui hoje à tribuna, primeiro para agradecer à mesa por ter tirado essa votação da PEC 395 do dia hoje dos professores, que seria um crime cometido, porque esse parlamentar entende que a PEC 395 nada mais é do que o começo da privatização do ensino público no Brasil. Espero que na quarta-feira, esse plenário possa dar mais uma vez alegria aos nossos alunos que precisam do ensino público gratuito, para que tenham acesso a um ensino de qualidade, mas, como sempre, prima a criação das faculdades federais no Brasil, que é o ensino gratuito a quem de fato precisa. E venho aqui hoje, presidente, no dia do professor, prestar homenagem à minha querida avó, dona Mirtes, professora do meu município, querida de Porto Nacional, há 30 anos da aula nas escolas municipais de Porto Nacional, e de lá muitos doutores, advogados, médicos, enfim, muitos cidadãos de bens, já passaram pela mão dela como professora. Tenho orgulho de ser neto de uma professora honrosa, dona Mirtes, em Porto Nacional. E venho aqui hoje, presidente, mais uma vez, falar dos descasos do prefeito da capital Palmas, senhor Carlos Franco Amarca. Não sensibilizado ao dia que hoje comemora-se o dia do professor, Palmas, os professores do ensino municipal da nossa capital estão em greve já faz algum tempo, reivindicando direitos constituídos absolutos à categoria e à profissão, e ontem ele dá um gesto de carinho aos professores municipais, manda prender o líder da greve, presidente do Sinteto, senhor Joelson Pereira, e aplica uma multa diária de quase 100 mil reais a ser pago pelos nossos honrosos professores da rede municipal da capital Palmas. Olha que coisa é essa, meu prefeito. Tenha juízo, tenha bom senso e cuide sim dos nossos professores da capital Palmas. Hoje ele já foi atrás dizer que retirar o pedido de prisão, mas manteve a multa. Eu imagino que essa multa que ele aplica diariamente aos professores da capital, seja para pagar o aditivo que ele licitou ontem aos Jogos Mundiais Indígenas, já não bastando recursos da casa de quase 100 milhões de reais aplicados pelo governo federal, pelo PNUD, para os jogos que irão acontecer agora do mês de outubro, a começo de novembro, na capital Palmas, e licita mais 2 milhões de reais em aditivo, que eu até agora não entendo para quê, porque lá vou em loco, registro imagens, e não vejo ainda aonde sequer foi aplicado esse valor tão alto pelo PNUD e pelo governo federal em Palmas. Pô, prefeito, venha agir na margem, pelo menos, do bom senso. Ouça os nossos professores da capital Palmas, as suas demandas, e tente sim, sensível sendo, atendendo o que for possível, as reivindicações dos nossos professores. não os desrespeitem diariamente, como você vem fazendo, mandando prender, dizendo que professor não respeita os alunos, a comunidade. Professor, fomenta a cidadania do brasileiro, meu prefeito. Tenha isso no seu coração, entenda, respeite, e dê a eles a solução devida. Muito obrigado, presidente. Obrigado.